Não, não, por mim iam eles. Estás a ver? Quem diz não? Quero é vê-los a fazer figuras. Oh, pô, já me disse nada de mal, se eu disse, para mim vais ter uma mulher, mas já até me estava a rir. Só que lá está tudo o que eu diga, é mal, não é? E eu não gosto de estar já a brincar. Não foi mesmo por maldade, por acaso. Eu assim, ou vai ser um tipo um farto de rir, viram-se sim. Mas antes já tinham vindo as bocas do lado. Exatamente, mas tu vês um lado engraçado, as outras pessoas vêm um lado vingativo. Eu te olho para o marco. Ah, se eu fico sem roupa e sem maquilhagem, eles também vão fazer de mulher. Achava que ia ter um bocadinho mais de paz. E de repente vês toda a gente outra vez em cima de mim. A Erika também, se tiver que se pôr do lado deles para tarde. E ficar contra mim fica, claro que uma boa também. Foi de vingança, percebes? É na cena de vingança, não é na cena do engraçado. E a hora vai ser linda, os dois aqui à toa. Percebes? Só que do outro lado, vi logo que era tipo por mim gás. Ah, e se eu fico sem coisa, eles também têm. Não foi para ver a parte engraçada. Foi por causa de ter ficado sem coisa, percebes? Mas são todos a atacar. Eu não quero mostrar-me fraco, eu não quero estar a chorar. Mas a verdade é que eu não me lembro se vai estar aqui mesmo. Porque tenho que estar sempre a levar com o facto de estar a chorar. Eu tenho evitado até estar a chorar. Se tiver que chorar, não choro à frente de ninguém, nem à frente das câmeras. E tenho que levar sempre com esse rótulo e que estou-me a fazer de coitadinha, que sou uma pessoa e que não sei quem, não sei quem.